Sergipe registra queda nas vendas de automóveis em agosto, como aponta a pesquisa feita pelo Núcleo de Informações Econômicas da Federação das Indústrias do Estado. Segundo análise, se for comparado com o mesmo período do ano passado, é possível constatar um aumento nas vendas. Para especialistas, o cenário deve ser positivo para 2024. A Luciana não esconde a felicidade com o carro novo. Ela passou um tempo estudando, pesquisando preços e viu que agora era a oportunidade de sair com o carro zero quilômetro. Acabei gostando da oferta, peguei uma vendedora muito boa, que acabou que me ofertando e decidi fazer essa troca. Pegar um veículo de procedência novo, porque aí evita alguns problemas. Assim como a Luciana, muita gente tem optado por carros novos. Isso reflete nos números e na economia do Estado. O cenário já é de melhoria em relação ao ano passado, que apresentou os piores números do setor, com uma média de 815 veículos vendidos a cada mês. Até o momento, em 2023, Sergipe tem uma média de 1.075 novos veículos vendidos mensalmente. No entanto, o patamar ainda está distante da época antes da pandemia. 2018, por exemplo, eram em média 1.315 vendas por mês. Já em 2019, chegou até a 1.437. Para o presidente do sindicato, dos concessionários e distribuidores de veículos do Estado de Sergipe, o cenário ainda é de retomada. 2023 é uma retomada, mas é uma retomada ainda tímida comparada a anos anteriores. Então, assim, ainda tem muita coisa aí para melhorar. O cenário é positivo, é uma perspectiva positiva, porque há uma tendência de redução de taxas de juros, que é altamente ligada ao setor de automóveis. E também a regularização da indústria, da cadeia produtiva. Então, hoje já há uma regularidade na questão da indústria, e a gente está mantendo os preços. Então, não há tendências também de aumento, como estavam tendo anteriormente. Apesar do cenário positivo, com um aumento de 15,5% em relação a agosto do ano passado, houve uma queda de 12% na venda de automóveis no último mês. Mas isso já era esperado por conta do fim dos incentivos federais. Mas olha, este cenário vai continuar positivo neste segundo semestre, e ainda mais para o próximo ano. Com o fim do estímulo que estava sendo dado pelo governo, a expectativa é de que haja uma desaceleração nas vendas ao longo dos próximos meses. Ainda mais em um cenário em que a taxa de juros ainda está muito elevada, e isso encarece bastante o financiamento, dificultando a compra dos consumidores. Se no próximo ano houver uma redução mais significativa das taxas de juros, como é esperado pelo mercado, isso possibilitará um novo ciclo de recuperação das vendas de veículos. A expectativa é que volte a recuperar, mas de uma forma lenta. Isso quando a gente fala de veículos, automóveis e comerciais leves. Obrigado.